Amo teus olhos castanhos Da curva e vindeu Devoro teus olhos Encantos tamanhos E são o prazer dos meus Amo o riso mais lindo Que Deus já criou Adoro teus olhos De seda e de rosa Que são o melhor Do amor Olhos que falam de amar Na beira do mar Das estrelas Olhos que tiram do mar A luz, a cor Quem te fez Soube combinar o tom Dos olhos de mel Com a pele em marrom Luz marrom Onde se escondeu o mar Que só eu vi No teu olhar Mar de corais Verde mel Metais Amo a pele morena Do teu corpo Amo, adoro Amo, adoro Olhos que tiram do mar A luz, a luz, a cor Quem te fez Soube combinar o tom Nos olhos de mel Com a pele em marrom Com a pele em marrom Luz marrom Onde se escondeu o mar Que só eu vi E só eu vi No teu olhar Mar de corais Verde mel Ver paz Conselho Conselho Aranjители Acaba Onde se escondeu o marrom 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 A luz, a cor��겠습니다 Escrime conselho orade regun Legenda Adriana Zanotto